Sexta-feira, 24 de junho. Boa tarde, investidor. O Ibovespo opera em alta desde a abertura, apesar da queda pontual em torno das 10h30 da manhã. As bolsas de Wall Street dão fôlego ao índice, diante da reprecificação de expectativas quanto ao aperto monetário nos Estados Unidos. Indicadores econômicos divulgados ontem mostraram desempenho abaixo do esperado da indústria e do setor de serviços do país. O resultado repercute em expectativas de que o Federal Reserve não precise subir tantos juros para frear a inflação. Entretanto, a preocupação com a política fiscal do Brasil limita o apetite ao risco dos investidores. O governo tem discutido aumento do Auxílio Brasil e concessão de subsídios a caminhoneiros. Preocupações com o possível estouro do teto de gastos impulsionam a curva de juros, penalizando o setor de varejo. O setor de tecnologia opera sem direção única, dividido entre a alta dos juros futuros e a valorização do setor nos Estados Unidos. Os ativos ligados a commodities sustentam o viés positivo do Ibovespa. O petróleo sustenta alta desde o início da manhã, impulsionando os papéis das petrolíferas brasileiras. A Petrobras é a exceção, diante do noticiário turbulento referente à companhia. O Conselho da Estatal se reúne hoje para votar o novo presidente. A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras enviou hoje um ofício a conselheiros e membros do Comitê de Elegibilidade da companhia. O documento recomenda a rejeição de Caio Paz de Andrade, indicado pelo governo, para a presidência da estatal. Além disso, repercute a abertura de uma investigação contra a Petrobras pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, sob alegação de improbidade administrativa. As mineradoras e siderúrgicas ficam entre as maiores altas do Ibovespa, apesar da queda de 0,74% do minério de ferro na bolsa chinesa de Qingdao. Ainda na seara das commodities, a Suzano é outro destaque positivo no índice. Ela é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto e comunicou aos clientes um reajuste nos preços da matéria-prima. Os aumentos variam de 20 a 40 dólares por tonelada e tem validade a partir de 1º de julho, em todos os locais de atuação da empresa. Em contrapartida, a CVC é uma das principais quedas do Ibovespa, após precificar os papéis da oferta subsequente em R$ 7,70. A operação movimentou mais de R$ 402 milhões. Fora do Ibovespa, a Espaço Laser dispara, ampliando os ganhos da sessão anterior, que foram de quase 10%. A empresa anunciou a nomeação de Paulo Camargo para a presidência executiva. O novo presidente já foi chefe do McDonald's no Brasil. A Saraiva também se valoriza, diante do anúncio de que o então diretor-presidente, Sandro Benelli, deixou o cargo. O substituto é Marcos Guedes Pereira, atual membro do Conselho de Administração. A Blau Farmacêutica vai na direção contrária. A companhia aprovou a criação de um programa de recompra de ações, com o objetivo de adquirir até 4,4 milhões de papéis. O programa é válido até 4 de dezembro do ano que vem. E a companhia dispõe de R$ 300 milhões para bancar o processo. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar seu like aqui no vídeo. Para acompanhar notícias e conteúdo especializado de mercado financeiro, acesse o site do Trade News. Você também pode acessar o conteúdo em tempo real nos canais do Telegram da BRA e BS. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e bom fim de semana!